A Conferência Episcopal Portuguesa e a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal aprovaram um regulamento para compensações financeiras a vítimas de abusos no contexto da Igreja no país. O documento, resultado de um esforço conjunto entre várias entidades, define o procedimento para a solicitação de reparações. Os pedidos podem ser apresentados até 31 de dezembro de 2024 ao Grupo Vita, às Comissões de Ocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis ou aos Institutos Religiosos e serão analisados por uma comissão de instrução. A compensação financeira visa oferecer um benefício significativo proporcional à gravidade dos danos sofridos pelas vítimas e é vista como um ato de reparação por parte da Igreja que continuará o trabalho de formação e prevenção. O pagamento será feito através de um fundo criado pela Conferência Episcopal com a colaboração das dioceses e institutos religiosos e a terminação dos montantes será feita por uma comissão de fixação da compensação. Além deste ato, as vítimas continuarão a receber apoio médico, psicológico e espiritual. A Igreja Católica em Portugal reafirma o seu compromisso com a justiça e a solidariedade para com aqueles que sofreram abusos.